Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje foi bem pedido, então eu resolvi compartilhar com vocês como é que eu dei uma decoradinha aqui em casa para a Páscoa e também para a Primavera. Infelizmente, nós estamos bem distantes, então aqui para mim agora vai começar a Primavera e para vocês aí no Brasil é o Outono. Mas eu espero de qualquer forma que vocês possam pegar alguma diquinha aqui para aplicar na casa de vocês, tá bom? Então vamos lá conferir tudo que eu fiz. Aqui eu tenho essa guirlanda que eu comprei nos usados e eu paguei bem baratinho porque uma guirlanda dessa aqui geralmente ela é bem cara e eu estava procurando uma guirlanda assim para Primavera, sabe? Para o verão e eu acho que com essa daqui eu vou conseguir fazer várias adaptações. Aqui eu cortei um pedaço de juta porque eu quero passar aqui para poder pendurar na porta. Vou simplesmente pegar aqui a faixa que eu cortei. Gente, eu não acho aquela juta que já é, sabe? Uma faixa própria para isso mesmo. Eu cortei essa daqui que eu tinha e isso que eu vou usar porque é o que eu tenho aqui em mãos. Não acho aqui uma própria, sabe? Quando eu achar eu vou até comprar. E eu achei essa juta mais aberta. O lugar onde eu comprava a juta mais fechada acabou. Ela não tem mais. E eu vou só meio que fechar aqui. Tá meio que parecendo um laço. Eu tenho esses galhos aqui, ó, que eu já tinha em casa. Eu comprei acho que ano passado ou ano retrasado. E eu vou cortar para colocar na minha guirlanda. Eu cortei então em galhos grandes porque se depois eu quiser usar, né, já está assim num tamanho legal. Olha, então eu coloquei aqui um galhinho e eu tentei puxar ao máximo as florzinhas para elas saírem, sabe? Mas o galho está preso aqui por dentro. Aí eu estou com preguiça de ir lá buscar a fita de nylon, sabe? Eu vou usar esse aqui para prender essa daqui e vai esconder direitinho. Então não tem problema não. Achei isso aqui lá na cozinha e eu acho que vai fazer o efeito porque a guirlanda também é branca, né? Então não tem problema. Vou colocar aqui. Ninguém nem vai ver. Pronto. Esconder. Eu acho que ficou até legal, ó. Olha só o tanto que ficou lindo e alegrou aqui a minha porta. Gente, amei! A porta está precisando pintar, mas vocês não ligam não. Ai, amei, viu? Ficou tão a cara da primavera e da páscoa. Comprei esse aqui. Olha só que gracinha. Adorei a cor. E agora eu vou colocar aqui. Ai, que charme. Ai, que lindo que ficou. Eu comprei esse coelhinho aqui. Eu achei ele uma gracinha. Só que ele, assim, não é de ótima qualidade, sabe? Ele é de isopor. E olha só, eu paguei R$1,49, bem baratinho. E eu gostei do tamanho dele, mas não é nada demais. Ele é bem, assim, barato mesmo, né? Mas tudo bem. Vou dar um jeito aqui nele. Pra dar um update aqui no meu coelhinho, eu acho que eu vou usar um pedaço de barbante. Vou meio que passar aqui só pra mudar a cara dele um pouquinho, sabe? Eu acho que vai ficar legal. Pronto, já mudei a cara do coelhinho. Olha só como ficou mais bonitinho. Só passando um barbante. Então, a cômoda ficou assim. Gente, eu acho que tá tão alegre. Essa composição ficou tão bonita. Deixa eu chegar mais perto aqui pra vocês verem com mais detalhes. Eu já tinha essa gaiola aqui do ano passado. Olha que linda a gaiola em si. Com esse passarinho aqui em cima. Aí, dentro da gaiola, eu mesma fiz esse buquezinho. E eu já tinha também esse vaso verde. Eu acho que ficou tão lindo, tão alegre. Ao lado, eu coloquei um passarinho. Olha só como ficou linda. Aí, logo ao lado, eu coloquei esse meu coelhinho do ano passado também. Olha que coisa mais fofa. Ele é tão lindo, né? Eu amo essa cor também. E aí, aqui, ó, esse negocinho branco é pra colocar ovos na cozinha mesmo. Só que eu achei esses ovinhos pequenininhos. Tão lindos e tão alegres que eu coloquei aqui. Eu achei que ficou tão, assim, combinando tudo, sabe? Muito alegre. Gostei bastante dessa composição aqui. Aí, a entrada ficou assim, ó. Tá vendo? Tem o espelho aqui em cima. E a cômoda. Nessa sala aqui, foi esse armário que eu decorei pra Páscoa. Eu acho que eu consegui fazer uma composição bem legal. Tá bem harmônico aqui. E, assim, com um toque de Páscoa, sem estar muito exagerado. Eu adoro essa minha coleção desses vasos verdes. Eu já tenho há bastante tempo. E as flores ali, rosas, alegraram bastante. Eu adoro a composição de rosa com verde, sabe? A mistura das cores, eu acho que combina super legal. E os coelhinhos aqui e os ovinhos deram um toque de Páscoa. Agora nós estamos na cozinha. E aqui é em cima do meu exaustor. Eu gostei muito dessa composição. Achei também super alegre a cara da primavera. Olha que coisa mais linda esses vasinhos. Aqui os coelhinhos que eu pintei. Eu amei depois que eu pintei. Antes também estava legal, só que depois de pintados, eu gostei mais ainda. Porque eu achei que combinou aqui com os vasinhos. E aqui essa cômoda está assim. Gente, eu amei essa composição também. Achei que ficou super sóbria. Mas com um toquezinho de Páscoa. Eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Desse lado eu coloquei esses dois vasos. Eu achei um outro também na loja dos usados. O grandão eu paguei 5 euros. E o pequeno eu paguei 2 euros. Ficou um conjunto maravilhoso. E eu tenho essa gaiolinha aqui. Olha que fofura essa gaiola. Dentro está o coelhinho. E o ninho de passarinho. Que eu achei que deu um toque super especial aqui. Nesse cantinho. Desse outro lado eu tenho uma plantinha. Que ela está num vaso do mesmo material dos outros dois vasos ali do lado. E logo ao lado eu coloquei nesse pedestal aqui. Olha, eu tinha que colocar bolo, né? O biscoito. Eu coloquei dentro dele um ninho de passarinho. E um verdinho. Eu acho que chama musgo, né? Eu acho que ficou tão charmoso. Olha que coisa mais fofa. Eu mesma que fiz super prático, fácil. Nada demais. E eu amei o resultado. A composição aqui dessa cômoda. Achei que ficou super sóbria. Elegante. E com toque assim de Páscoa. Sem estar nada exagerado. Aqui nesse outro armário. Eu também dei um toquezinho especial. Deixa eu chegar mais perto. Para vocês verem também com mais detalhes. Nas laterais eu tenho os dois potes pretos. E no meio eu fiz uma composição que eu gostei bastante também. Primeiro eu coloquei essa bolacha aqui de madeira. E dentro da cúpula eu coloquei algumas penas. Tem um porta-vela. Acima do porta-vela eu coloquei mais um ninho de passarinho. Olha que coisa mais fofa, gente. Achei um charme. Dá um toque super especial, né? Não tem nada demais aqui. Eu tenho essa pedra que eu achei que super combinou aqui pelas cores, sabe? Aí eu coloquei ela ao lado. E tem um verdinho. Aqui, ó. É um castiçal. Que eu virei ele para cima, sabe? A base dele é mais larga. Para eu poder colocar os dois passarinhos. Achei que ficou bem legal conversando com a outra decoração que eu tenho aqui na mesma sala. Bem simples. Tinha praticamente tudo em casa. E eu amei essa composição também. Esse imóvel aqui é a aquisição nova. Mas depois eu mostro para vocês ele detalhadamente. Como é que ele está decorado. E tudo direitinho. Mas eu queria mostrar o toquezinho que eu coloquei aqui de Páscoa. Esse coelhinho mais fofo do mundo. Olha só que coisa mais linda. E aqui eu coloquei uns ovinhos. Olha só. Ai, ficou um charme, não ficou? E ao lado eu tenho a minha bacia de narsígios. Olha que coisa mais linda. Estão crescendo, gente. Já até saiu uma florzinha ali, tá vendo? Mas na hora que eles crescerem direitinho eu mostro para vocês, tá bom? Eu posto uma foto no Instagram ou no Snapchat. Se vocês não me acompanham, podem me acompanhar lá, tá bom? Se vocês quiserem. Ah, eu achei que a minha mesa de centro está tão alegre, tão bonitinha. Olha só. Uma visão assim mais de longe. E agora eu vou mostrar para vocês detalhadamente. Olha que coisa mais fofa de meu Deus. Esses dois coelhinhos em cerâmica. Eles estão bem pequenininhos. pequenininhos, mas eu acho que deu um toque super especial aqui na minha mesa. Branco com dourado. Olha que coisa mais fofa. Aqui nesse pratinho. Esse é um pratinho normal que eu já tinha em casa. Um pratinho para bolo, olha só. Eu coloquei o musgo. E ao invés de colocar um ninho de passarinho só, eu coloquei três. Eu achei que deu um toque super especial aqui na mesa. Hiper fácil de fazer. Gente, eu amei. E aqui nessa vasilhinha branca tem ovinhos de chocolate. Eu achei que ficou tão linda essa composição aqui. Eu já tinha esses toques verdes, sabe? Eu deixei o verde e o rosa porque eu gostei bastante. E eu acho que está tudo combinando. Está lindo e eu amei. Aqui no móvel da televisão está super simples. Eu só coloquei um coelhinho ali, está vendo? Que coisa mais fofa é esse coelhinho azul dentro da cúpula que eu coloquei. Achei que foi um toque especial aqui para esse armário. E já está. Aqui nessa mesinha também tem um toque de páscoa. Olha que coisa mais fofa, gente. É fake, viu? Esse ovinho aqui. Mas eu achei tão lindo. Aí eu coloquei aqui. Atrás eu tenho uma plantinha que parece que ela não está muito gostando ali, não. E ela está aguada. Vocês acreditam? Estou tão chateada que ela está sequinha. Mas eu queria mostrar para vocês porque eu já tinha colocado ela ali, né? E olha só. Então ficou assim essa mesinha. Super fofo, né? Então por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês possam pegar alguma diquinha para aplicar na casa de vocês, tá? Eu fico muito alegre quando eu recebo um comentário, um recadinho falando Oh, Caterine, estou me inspirando muito nos seus vídeos. Isso é muito gratificante. Obrigada, viu, gente? Um beijo no coração. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.